Olá, eu sou o Fabrício da Worldview e hoje vamos ver um pouco mais deste braço articulado. Sabemos que em uma produção audiovisual será necessário, além da sua câmera, alguns outros acessórios, como o LED, microfone e até mesmo um monitor externo. E com o braço articulado da Worldview, você consegue acoplar junto da sua câmera esses equipamentos com muita praticidade. E a grande vantagem desse braço é ele ser articulado. Com ele, você pode posicionar o seu equipamento da melhor maneira para atender as necessidades da sua gravação. Ele é muito leve e muito fácil de usar. E então, pensando em adquirir um braço articulado, não se esqueça de passar aqui no site da Worldview, confira ele e outros produtos. Gostou do vídeo? Deixe seu like aqui embaixo, juntamente com um comentário. Diga pra gente o que está achando desses vídeos. Não se esqueça de se inscrever no canal e nos acompanhar nas nossas outras redes sociais, Instagram e Facebook. Não se esqueça de se inscrever no canal e 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 no canal. Tchau!